E agora a Camila vai falar dos acertos Que são muito maiores do que os esses Eram 25, e a nossa lista tem 9 Ó, ficou Ó, primeiro já Bom que a gente falou do rodapé A gente já entra no buzzer Ai, adoro Lindo e maravilhoso, bom, gente Essa pessoa que é apaixonada com França Um pouquinho que você entra é que você sente E aí, quando eu cheguei Eu estava curiosíssima pra saber qual é esse material Porque ela comprou esse mesmo material Que a gente falou do piso, que é de poliestireno Então você já comprou lá Você já cortou, na Leroy, o tamanho que você queria? Não, tava cortado o kit A diferença de preço era tipo Com o outro Aí é o que eu falo, gente, às vezes eu pão duro Numa coisa, mas é custo-benefício E ele já tava com acabamento Ai, que ótimo Foi só literalmente Eu medi e colei Porque a vantagem da Leroy é que você pode ir escalar na hora É, eles cortam, né Então esse foi um acerto Então ela já comprou o tamanho certinho É a pessoa engenheira, né A última em contas Fez ele bonitinho, tá separadinho Bem dividido, né A altura certa ele dá É, a altura eu calpulei Mais ou menos que eu ainda não tinha isso aqui Mas eu falei, eu quero que fique alto Alto Mas assim, que fique harmônico, né Já pensando na cabeceira Bate na cabeça nele, né É Porque quando você não tinha cabeceira É importante Porque tem um negócio aqui que você bate a cabeça e vê se você senta não é agarrável Eu falei, é a economia porca Porque eu não tinha uma cabeceira Agora eu tenho Tô apaixonada com a minha cabeceira E eu falo que ele é um acerto Porque eu também fiz um painel ripado Só que eu usei um material que é de EVA Aquele macinho Ah, tá Eu não indico Não gostei Não ficou a mesma coisa É porque não foi feito por isso, né É EVA pra fazer trabalho de escola É, cabeceira não Principalmente eu encosto Eu fiz com a cabeceira Ah, tá Depois assistam lá Eu fiz um vídeo com o Benício Meu primo lindo Eu adoro Foi ótimo Eu adorei a experiência Mas não indico Eu não vou falar marca aqui também, né Porque senão Mas não indico E assim, cabeceira não Se você fizer um detalhe que você não vai nem encostar Não sei Também não fiz Não vou Vai dar até se ficar ruim pra limpar Não é nem a questão da marca É do material EVA não foi feito pra construção civil e ponto Ele ajuda quando você Igual na minha sobra A gente vai usar uma parede curva Como é que você vai fazer um rodapé curva Aí a gente vai usar Ele vai usar um pedacinho só Ali pintado a mesma coisa da parede Só Segundo Ai, a gente já falou que é a cabeceira Ai, ó Linda, maravilhosa Um acerto Isso E aí ela foi Ela queria fazer, né A própria cabeceira Ia ficar legal Mas no final ela já tava um pouco cansada E a gente aí gostou da cor Da textura, né Do tecido de linha Ele é gostosinho Então traz esse aconchego pro quarto Mas eu acho que você pode falar Do erro e do acerto O negócio que você comentou do tecido Que é interessante pegar Eu ia falar isso agora Eu ia falar isso agora Foi um erro que ela acabou Transformando num acerto É Pra quem tem problemas respiratórios Asma, bronquite Ou problemas alérgicos Igual nos dois temos de rinite É importante você apostar sempre Em tecidos sintéticos Porque eles são mais fáceis de limpar Mais simples O tecido natural Ele acumula mais partículas de sujeira, né Então, geralmente Cabeceira pra pessoas Que tem esses problemas Precisam ser de um material sintético Ou não ser de tecido, né A minha, por exemplo É de madeira Justamente por causa disso Mas a Lília foi genial Porque ela comprou Uma cabeceira de tecido natural Mas ela tem, gente O vaporzinho Gente, aquele vaporzinho Vocês sabem, né Que eu passo roupa de cama Gente, eu guardo todas Quem me acompanha sabe Eu guardo todas Essas roupas de cama amarrotadas Aí eu vou, ponho na cama E venho com vapor Assim, ó Maravilhoso É joia, gente Isso é custo-benefício É qualidade de vida Eu só quero adquirir Um depois disso Então, assim Foi um erro Que ela acabou Transformando em acerto O próximo Foi o que a gente Mais ficou encantada E se deixar A gente fica horas Vendo cada coisa E querendo saber A história de cada coisa É que todos os itens De coração De coração Mas são de coração também De decoração Ela trouxe de viagem Então tudo tem um significado Tudo tem uma história E quando você traz isso Pra dentro do seu quarto A gente entrou assim Gente, esse é o quarto dali É a cara dela Tem tudo E aí você vai descobrindo Aí a gente descobriu a história Da bota Eu adorei Assim, então Isso é muito legal Você trazer isso Pra dentro Pra decoração E não usar Ai, isso tá na moda Eu vou comprar isso Vou usar essa cor Porque é a cor do ano Não, gente Rosa, roxo Eu É a Lilia É a Lilia Eu não sabia Vim de roxo Isso é melhor Aí, ó E bom que você fica Bom de lilás Porque igual Eu amo tons de roxo Mas os tons mais de marsala Me valorizam Eu fico péssima de lilás Quando eu uso lilás Quando eu coloco Eu tenho um cropped de lilás Lindo Uma vez eu já fiz um look monocromático de lilás Que eu temei Ficou lindo Mas eu falo Gente, pra eu usar lilás sozinha Muita coragem Porque não valorizo Acabamentos? O que que era isso? Ai, é porque A pessoa quando ela é perfeccionista Ela vem ajudar aqui o profissional Vem, eu não entendo Vocês viram no vlog da Revolva Ai sim, vou te ajudar aqui Mas E fez diferença, né Então os acabamentos que ela deu ali no rodapé Uma cola branca que ficou ali no cantinho e tal Então a gente vê que esse cuidado com os acabamentos de forma geral Foi outro ponto positivo Ai, que bom Então, nosso quinto Acerto Organização Gente, eu já tive uma aula de organização Estou chocada com a organização E quanto mais vídeos eu assisto, mais coisas eu aprendo Adoro E o mais legal que a gente até falou no nosso vídeo também Porque a gente escuta muitas pessoas dando dicas e tal Tem que deixar tudo clean A sua bancada de trabalho sem nada Pra te ajudar na produtividade, na concentração Mas os materiais de trabalho dela Estão aqui lindos, maravilhosos São itens Eu vou mostrar esse aqui de novo Que foi o que eu mais gostei Não, mas é o meu xodozinho também Olha aqui Olha a caneca da Bela Olha Olha onde que ficam guardadas Não sei o nome As esponjinhas de menha Eu tenho uma e acho ótima Ela tem um monte Então é legal a gente ver Realmente isso faz sentido Mas tem que ver se faz sentido pra você Pra sua realidade Pro seu dia a dia Ela precisa daqueles pincéis Você já viram os vídeos? Imagina quando ela acaba Todos esses vídeos de maquiagem Então assim Tem muita coisa Mas é bem organizado E limpo E limpo Muito limpo Não, e o gaveteiro? Rafaela, tô impressionada Eu preciso repetir Eu falei no outro vídeo Eu vou falar nesse A gente chegou aqui pra fazer um vídeo Com uma maquiadora Sem maquiagem E aí a gente tava no Uber Eu falei com a Camila assim Camila, a gente tá indo fazer vídeo Com uma maquiadora E a gente não passou nem uma base E o negócio nem é bolsinha de necessidade Não só não passamos Como não trouxemos nada Porque a gente veio direto do escritório Aí chegou aqui e falei assim Lilia, pelo amor de Deus Socorre Gente Pelo menos eu preciso de gravar o vídeo E aí ela fez vários truques e tal Só que antes ela falou comigo assim Pode ficar à vontade Senta aí Aí eu tentei ver aquele tanto de coisa Porque a minha maquiagem Cabe numa necessidade desse tamanho Falei com ela assim A louca das vezes Não sei nem por onde começar Aí ela Ah, tá tudo em ordem De cima pra baixo aí Exatamente Eu falo Eu gosto de categorizar as coisas Que façam sentido Achei sensacional Um super ponto E é fundamental, né? Pro trabalho dela ter essa organização Com certeza Ela já ganhou uma cliente Eu tô aqui pensando Qual que é a próxima festa que eu vou Que eu vou mandar E o bom que é pertinho do escritório É Isso é ótimo Mas eu atendo a domicílio Então pode ser maravilhoso Maravilhoso Próximo item Que chamou a atenção Assim que a gente entrou Foram as cores A combinação A paleta de cores Que tem aqui Que a gente bate o olho Já vê Que é a Lilian E tudo tá muito harmônico A roupa de cama A cor da parede O tom sobre tom Que ela usou Nas duas paredes O vidro Deixa o ambiente também Porque não é quarto grande Querendo Quando você faz a bancada de vidro Te dar essa leveza No quarto Sim Porque para limpar Se ela não tem MDF Ela ia ficar melhor Maquiagem Isso Para limpar Verdade Para a cidade Imagina se fosse uma MDF Branco Nossa Uma base Então foi um acerto Nessas cores E aí eu vou pular Não, eu acho que isso tudo Tá bem conectado Porque entra também a cama Gente, cama dela Parece cama de hotel Eu amo Cama de hotel Eu acho, gente Todo mundo devia investir Eu acho É um investimento Para a vida Sim Arrumar a sua cama Ai, eu fico frustrada Porque meu marido Mas construir o hábito De arrumar a cama Que é um prazer Ah não, é outra coisa Você começa o dia Mas sim Lá em casa Se eu levanto Sem arrumar a cama Eu Me dá até palpitação Tanto que às vezes Quando eu estou com muita pressa Eu levanto correndo Vou tomar banho E quando eu volto Meu marido já arrumou a cama Porque ele também não aguenta É, excelente Tá alinhado E é legal que ela trouxe A gente está falando Tanto de cores Da cama E das texturas Aqui a gente vê muitas texturas A cabeceira de linho Que traz esse aconchego Aí você vê que tem ali Um setinho Não, não é Tem um veludo, parece Uma veludado Esse aqui é Um vestido Algum coisa acetilada É Tem um Ai tem essa aqui Olha que delícia Que coisa gostosa De você pegar Isso daqui Que veio no avião Enrolado Que veio na mão No aeroporto Que valeu a pena O sacrifício de trazer Olha que gostoso E fica aqui no pé da cama Então você entra pro quadril A cama te chama E é um perigo Porque eu assisti O vídeo de 50 fatos Ela não gosta Que deite na cama Não, sujo Sujo E a primeira coisa Que eu fiz quando cheguei Não, mas ela está limpinha Não, mas ela está limpinha É igual eu falo É uma vez da hora Às vezes eu vou fazer Faxinão no quarto Aí eu estou imunda Da faxina Aí eu não terminei a faxina Aí eu vou almoçar Eu sento no chão Vendo alguma coisa Eu vou comer Porque eu estou imunda Aí eu já troquei a roupa de cama Eu não vou deitar na cama Vai se ajudar Na verdade Muito bom Aí às vezes chega o povo Com o pé preto na minha cama Eu fico Não Onde é que você acha Que vai deitar Porque na minha cama Não é Por favor E eu acho que junto tudo isso Então a cama As cores E até as texturas Eu vou A gente pode pegar E depois Olha aqui Que fica na cadeira Como isso faz diferença Sem contar que Pandora Deve dourar Ah, Pandora Adora É a cama de Pandora Inclusive é um bônus Para a sua limpeza Porque você tem vários tecidos Que acumulam muito Tem gato Anoto no meu slender Minha filha Eu fico olhando Olha só Lógico que eu olho Pelas texturas Tipo o estado A tá suja Preciso lavar Ou às vezes Tá até limpinho Porque eu passo Vapor Eu falo Não, mas já tem Nossa, tem tantas semanas Vou lavar Porque geralmente Quando você tem gato E tem muito Esses tecidos Como veludo Que tem pelinho Fica lotado De pelo E pra gente é péssima Esse pelinho Eu comprei Mais pra Pandora Porque eu tinha Uma outra cadeira Improvisada Que era Sei lá Era meio fofa Tinha uma almofada E eu odiava Que ela era preta Tanto que até que Só ficava aqui De improviso No começo Aí quando eu comprei Essa que eu amei Aí a Pandora achou o ó Aí eu vou pôr uma mantinha ali Pra não ter que deixar coberta Eu vou comprar um negócio Pra olhar E ela adora E ela vive ali A Pandora precisa de conforto Gente, quem manda nessa casa É Pandora Já falei que várias vezes Eu gravo vídeo sentado no banco Porque a Pandora Tá deitada na cadeira Ai meu Deus Pra tirar ela Claro que não Claro que não Me mata Talvez Talvez Mas que gato não é Não é mesmo Todo gato é mimado Não tem jeito E o último aqui Que a gente tava na dúvida Se era erro e acerto Mas eu acho que tem mais acerto Do que erro Que é a plantinha Quando eu assisti o vídeo Eu fiquei procurando Se tem tanta coisa Mas cadê a A gente chama de Berenice Tá gente Todas as nossas plantas Na UB arquitetura São apelidadas Carinhosamente Berenice Aproveita lá no canal Você vai descobrir porquê A gente nunca gravou vídeo Então a gente vai precisar Vai lá no canal Que você vai descobrir Opa não tem vídeo Que fala isso Mas vai ser Então você se inscreve No Instagram tem No Instagram tem E aí eu vi que no final Teve toque especial aqui Da Berenice e da Líbia Tem várias inclusive Olha Olha que belezinha Eu ganhei da minha madrinha De aniversário Aqui temos orquídea Temos samambaia E tem uma que parece Que é uma palmeirinha Porque eu não preciso É espécie E é legal que ela até explicou Como é que é A pedrinha de gelo E a outra tem que regar Um pouquinho mais Mas aqui temos A mãe dela Que é linda Ah não Minha mãe qualquer coisa Eu fico Mãe dá uma olhada aqui E ela resolve Até pro hospital das plantas Eu fiquei preocupada Que ela está longe Da iluminação natural Mas aqui a gente tem Uma enfermeira de plantas Mas é Mas é que tá Acho que eu até esqueci De te falar O fim de tarde Não sei se você viu Que eu fechei isso aqui O sol bate pra cá Mas o orquídea não gosta Do sol da tarde É do sol da manhã Não Ah tá Eu falei Do fim da tarde Mas o começo da manhã Bate aqui É Tipo assim Literalmente Ele acaba aqui Bate no sol Não chega Chegar aqui É Mas tem mais tempo Porque ela tá aqui Ela é nova Tem desde o meu aniversário 26 de junho É Já também é Desde 24 de junho Ela tá muito bem Sua mãe é uma ótima enfermeira É não Ela já foi ali Ficou um dia lá no orquidário Voltou Não tá tudo certo E aí A gente aproveitou Que a gente ia vir Conhecer E a gente trouxe Uma coisa maravilhosa É uma multidinha Eu amei Então a gente sempre tem Um berçário de plantas Camila é ótima pra fazer berçário Ela faz um monte Amo Aqui tem água Aqui dentro E aí a gente fez uma multidinha De uma berê Essa é a única berê Que tem nome lá no escritório Que é da Anastácia É a Anastácia Então essa aqui É uma multidinha da Anastácia Eu amei Se ela quiser Ela pode colocar Porque a Anastácia foi a primeira planta Do novo arquitetura Ela faz parte em todos os cenários Então quando Quando a gente tinha Anastácia Eu ainda não chamava as plantas de berês Então ela já tinha o nome dela Quando virou berê Eram todas as berês Aí falava assim Pega a berê É a Anastácia A Anastácia É a berê que chama Anastácia E o legal De fazer mudas Principalmente de jiboy A gente pega muito fácil Depois a gente pode até ensinar Como é que faz É muito fácil Muito fácil Você pode deixar ela na água E ela sobrevive Tipo assim Isso daqui já tem anos Anos não né Tipo se tem uns dois anos Que eu já Não Um ano Quando a gente mudou lá pro escritório É já deu um ano Tem um ano Um ano tem Porque ela tá aqui na água Ela não vai desenvolver mais do que isso Né Ela vai ficar assim Mas dá pra você decorar um banheiro Que não tem muita iluminação Colocar longe de uma janela E fica fofinho E você pode Aqui é um Né A gente é Da reciclagem também Da reutilização Ah é bom Tipo a gente pegou um vidrinho aqui Ai eu achei E no escritório A gente coloca ela dentro de um cachepôzinho Aí fica só isso Entendeu E aí a gente trouxe pra você Eu amei Pra você achar E ela é pequenininha assim Porque eu vi realmente tem muita coisa Mas uma plantinha E eu falei pra elas Vou aproveitar Entendeu As arquitetas aqui E eu falei Vocês vão decidir Aonde que vai ficar Já dá um pitaco na decoração Só uma coisa que é importante Se em algum momento Ela quiser que a planta desenvolva Ela tem que plantar Ela na terra Mas o bom de estar na água É que ela já vai ter raiz Então é só plantar Que ela pega super fácil Se quiser levar ela lá pro jardim Lá fora Não, ela vai amar E ela vai desenvolver super Olha o egoísta Mas ela desenvolve tão rápido Que você consegue E pô ela pra desenvolver E ir tirando Se a minha mãe quiser Botar ela no jardim Aí ela vai lá desenvolver Eu posso pegar E ir fazendo mais Fazendo mais mudas E planta é assim É um perigo Quando você começa Toma gosto Aí ó Já era Pode ser que a gente Chegue aqui Tem um Eu comecei com 3 Mas eu acho lindo Igual uma na estante Que vai caindo Imagina Não for Seus vídeos Ela fica pendente Eu comecei com 3 Agora eu tenho 50 Aí ó Básico assim E aí Você aqui? Ela não tá aqui Ela que é a nossa design Eu pensei ela assim Como ela vai ficar pendente Eu acho que ela vai ficar no alto Eu pensei ela Ou ali na prateleirinha Ou nessa de casa Eu acho que ela vai ficar muito alta Isso aí mesmo E ali eu trouxe no vidrinho Que a gente já tinha Mas por exemplo Se você quiser achar um vidrinho Que é legal Que seja transparente Ou qualquer Transparente fica legal Porque eu vou te retirar Porque isso aqui foi mais embrulho Pra trazer E pra trazer É É porque fica bonito Ai ficou mesmo É Você vê a raiz aqui dentro Na água E é bom que te lembra Que você tem que trocar a água Quando a água tá É verdade É verdade Então se você quiser até trocar É verdade É verdade É um copo bonito Alguma coisa de vida Ai eu acho que eu tenho Deixa eu ver Esses álbios legais Você acha que tem que ser maior que esse? Não Não Só precisa mergulhar Deixa eu ver Deixa eu ver E se tiver Eu não sei se eu cumpri com ele Só precisa mergulhar Ai que fofo Vê se você acha Se é pequeno Ai não É ótimo Gente Isso aí era uma velha Eu sempre ia aproveitar as coisas Perfeito Olha aqui Ai o povo fica Olha da onde você arrumou Eu era uma coisa Que eu fui guardando Não E uma hora você acha uma utilidade É Eu sou dessas Também adoro guardar Ai gente Olha que lindo Não Ficou maravilhoso Ficou muito lindo Coloca lá agora Zero chance de eu colocar isso lá Agora Assim Nossa Ficou muito lindo Ai eu amei Ai você vai lembrar da gente Todo dia Com certeza Muito lindo Você pode chamar ela de Berenice Berenice Com certeza Já é a Berenice Ai Antes de acabar Um acento que eu não coloquei Gente Porque aqui tivemos mulheres Trabalhando Que eu achei Espectacular Ai Lutaram como uma garota Adoro Pô a mão na massa Esse é o Pra mim foi o maior acerto E eu não sei se eu falei isso no vídeo Gente Olha eu Querendo fazer um desabafo É difícil fazer esses Tem canhota É De chave de tem É Meu Deus Dependendo tem uns negócios Que eu não consigo Entra a chave lá Eu queria comprar meu panofusadeiro Ah não Mas a gente tem uma Vagabundinha Uma história engraçada Meu irmão Comprou um negócio Descovato Pandora Na internet Chegou Parafusadeiro Ai gente Eu tô assim Que? Ai eu moro Jogê Você comprou um mini parafusadeiro? O meu irmão faz esses serviços manuais Aí ele Não Será que o padre de César te deu? Meu padre não faz esses serviços manuais Ai eu pensei Meu pai não compra um line Meu pai é da década passada No século passado Eu dei a comprasão line O dia que ele só quer comprar uma capa Pro carro na internet Eu falei Que é ótimo Ai a gente foi descobrir O Joãozinho e o Leão Era o trem da Pandora Ai o Joãozinho Ficou uma oitá Eu fui pra trocar Ai ele disse Não Tipo assim Não tem o outro A gente pode ficar aí Que o celular compra E a gente ganhou E ficou pro negócio Ela não é excelente Porque ela não é perda Mas ela já economiza o esforço do começo Ai tem que tentar Até o final Até o final É bem me ajuda Mas olha Parabéns pra sua mãe Pra sua filha Ah obrigada E vamos à rasa Minha mãe é Arrasa muito Já direi fã Maria Helena Ai a gente Quando deu o pé na obra Que precisava Você pode ir aqui Manda faz tudo Por favor E não é por nada não Mas quando as mulheres Colocam a mão O acabamento Ah não É Porque a gente repara No detalhe Isso faz ficar ainda mais afetivo Porque além de tudo Ter um significado Foi vocês que fizeram É O Júrior até brincou No final Não sei se pegou o take Ou se eu só acelerei Ele falando Não pode deixar Que não vai ficar Esse fio pra fora Tá Tipo Eu tava arrumando um negócio Tem uma gambiarra ali Que foi o melhor possível Que deu pra fazer Ai eu Eu não quero esse fio horroroso Ai por isso que ele botou O negócio em cima Porque eu prefiro Do que ter um fio Aparecido Sim Ai já tava sabendo Entendeu Ele sabia que eu ia falar Então Não gostei É porque ele já te conhece Isso é ótimo Mas eu amei A resposta e certeza Gente Sigam elas lá Quem for aqui de BH e região Tá Precisar Quem seria Tem de Brasil Mundo todo Tem gente do exterior Menina Então gente Contratem elas Você tá precisando aí Tá precisando aí de uma obra Se inscrever Se inscrevam lá Que quando entrar no ar Vocês vão ter a notificação E deixa aqui nos comentários Abaixo Dicas de vídeo Que vocês querem que a gente grave juntas Tanto pro canal delas Quanto aqui pro meu Porque a gente aqui ó Agora que começou essa parceria né Muitos vídeos maravilhosos Vindo por aí Não tem fim Então conta aqui Se você gostou desse tipo de vídeo O que você quer ver Tá bom Que a gente vai amar gravar pra vocês O que o pit dance une O homem não separa O homem não separa Ai adoro Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau